Então de manhã, se você não sorrir, você tem que apanhar. Você já foi privilegiado. Agora é o seguinte, o que faz para mudar o resto? Você levanta de manhã, você já teve um privilégio, você já acordou, o sol já está brilhando, o dia já clareou, você está vivo, você está saudável, vai ser produtivo, vai fazer alguma coisa e comece através de um sorriso. Olha, nem que seja por inteligência, não tem por que você não ser grato a isso. O meu maior ânimo, o meu melhor humor, a minha melhor disposição vem da gratidão. Gratidão pelo dia que se inicia. Ninguém precisa mais que isso. Então as pessoas ficam esperando o primeiro milhão, o primeiro carro importado, o primeiro CNPJ na bolsa. Não, cara, demora muito e o seu tempo vai acabar. Levanta de manhã, sorria e vai fazer alguma coisa, vai fazer diferença na vida das pessoas. E sai do lamento. A situação que você está, o que mais tem poder de mudar isso é você. a partir da iniciativa, da atitude e você voltar a acreditar, voltar a ter fé, a ter esperança, acreditar em si mesmo e acreditar na sua segunda mãe que é o seu país. Cara, sorria. É tão fácil ser feliz. É um estado de espírito. Eu carrego isso desde criança. Cara, isso é o que eu tenho de melhor. Então as pessoas dizem, qual é a sua melhor performance? A minha criança, a minha felicidade, o meu sorriso, a minha gratidão por tudo que está à minha volta. E o que está à minha volta, que eu entendo que não está de acordo com a minha expectativa, com o que eu gostaria, eu dou o primeiro passo todos os dias e vou mudar. Então seja, não terceirize o problema, não terceirize a culpa. Não fique esperando o governo, não fique esperando o mercado. O mercado somos nós. O governo somos nós. O país somos nós. Nós quem? Eu e o meu semelhante. Eu e agora e você, o Thiago, que está do lado. Juntos nós fazemos a diferença. Você só precisa acreditar. Harvard. O que Harvard tem que falta para outras universidades? A crença. Eles acreditam que eles são muito bons. E nós passamos a acreditar também. O mundo todo passa a acreditar e eles se tornam os melhores. Então quando você quiser fazer diferença, comece a acreditar em você. dê o primeiro passo, tenha a atitude e seja você o compraz, seja você o exemplo. E você vai fazer com que as outras pessoas se sigam e vocês construam o que vocês quiserem. Não tem limite quando você acredita. Muito obrigado, Geraldo. Foi uma aula, tem que ser visto duas vezes essa entrevista aí, três vezes.